Vou fazer aquele emoji imenso, tá ligado? Se o mundo tá fazendo, eu vou fazer também. Tá, janeiro. Já tá na metade de janeiro. Eu vou morrer numa... Que por que... Fevereiro. O que delícia, eu vou fazer muito sério, quer dizer, yoga. Tá, março. Eita, eu vou conhecer o sugar deles e a gente vai no hotel de 5 estrelas. Abriu? É, abriu agora? Acho que é. Vou ficar de olho no meu professor de artes. Gostoso. É, qual o outro mês? Tá, maio. Mês do meu aniversário. Se não tiver uma coisa boa. Não, não quero isso não. É, qual o outro? Junho. É, junho. É, junho. Vou beijar na boca, depois ficar puta de ter beijado na boca e depois virar gay. Muito bom. Tá, julho. Eita, que ano bom. Fiz muita coisa esse ano. É... Eu vou virar anjo, só que eu vou olhar um homem gostoso e meter um filho nele. Não, ele vai meter um filho nele. Muito bom. Adorei. Qual o outro? Agosto. Agosto? Vou virar uma foda. Que porra! É, setembro. Setembro. Tá. Vou dar o cu depois ficar com raio e virar veja italiana. Outubro. Outubro. Por favor, vem agora. De novo, vou ter que chupar o tupá. Novembro. Porra, meu braço coçando. Tô uma porra. De novo, vou transar. Vai te lascar, bó? Que porra! Dezembro. Se for... Tô transar mais de umas cinco vezes nesse ano. Muito bom, gostei.